É isso aí galera, emersonbrasamusic.com.br Esse espaço aqui vai estar sendo dedicado para rapaziada que acompanha o meu trabalho que me ajudou, que divulga os meus materiais, a minha postilha, que compra banjo, compra instrumento musical através da minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Vou estar divulgando a marca de vocês, o trabalho de vocês Quem quiser entrar nesse lance comigo de divulgação É só entrar aqui, aqui vai ser o espaço dedicado aos patrocinadores, beleza? Tem a minha loja virtual aqui, o espaço dedicado aos patrocinadores É só mandar um e-mail para mim, emersonbrasa.gmail.com Que eu vou estar divulgando o trabalho de vocês, beleza? A gente vai estar combinando aí, beleza? Então, conforme eu vou estar gravando o vídeo, falando dos instrumentos Vou estar mostrando o apoio de vocês também, o patrocínio de vocês aí, beleza galera? Muito obrigado pela força de todos vocês aí que acompanham o meu trabalho E vamos que vamos, que a luta continua, valeu, valeu!